Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo, dessa vez vamos falar a respeito do World Trade Center e das aparições das torres gêmeas nos games. Vou mostrar para vocês alguns games pré-2001 que contam com a presença do World Trade Center, o que mostram referências a respeito e também games de 2001 para cima, mostrando como as produções dessas obras se comportaram levando em consideração os atentados do 11 de setembro, games que se passam em Nova York ou versões alternativas da mesma. Vai ser um vídeo repleto de curiosidades e outras coisas intrigantes, com todo o repúdio do mundo aos terroristas e respeito às vítimas, obviamente. Antes de tudo, quero divulgar a Coutique, grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Agora, bora pro vídeo. Urban Strike, 1994. Esse jogo de ação das antigas é bem interessante, é divertido e às vezes desafiador. Tem uma parte nesse game, na fase de Nova York, em que um laser sinistrão é desviado por um satélite atingindo depois o World Trade Center. Vemos as torres gemas ali na cutscene. Por mais bizarro que pareça, o jogo se passa em 2001, numa linha do tempo alternativa. Por conta disso, algumas pessoas começaram a falar por aí que esse game tinha programação preditiva, que é um termo usado, na maioria das vezes, por conspiracionistas para indicar mídias que mostraram coisas que aconteceram depois. Basicamente, acham que esse game foi feito com um auxílio de autoridades para avisar ou preparar algumas pessoas para algo do futuro. Tekken 2, 1995. Tekken 3 é talvez o melhor da saga, mas o 2 já era bem legal. Cara, em Tekken 2 podemos lutar no cenário de Nova York, onde podemos ver não apenas a Estátua da Liberdade, mas também as Torres Gêmeas, lá no fundo. É um cenário até bem detalhado para a época. O jogo lançou em 95 e foi popularizado em 96, quando saiu para o Play 1. Tekken é uma saga muito top e bem conhecida, pela variedade imensa de personagens e cenários, né? Quem aí jogava bastante Tekken 2 antigamente? Quem aí jogou mais o 2 do que o 3? Parasit Eve, 1998. Cara, esse jogo é muito top. Um ótimo survival horror com elementos de RPG, clássico da época do Play 1, e tem uma das protagonistas mais subestimadas dos games, talvez. Nova York é um grande palco para a história do jogo, e logo no começo vemos uma cutscene mostrando a Estátua da Liberdade, e lá no fundo, as Torres Gêmeas. Cara, esses dois prédios simplesmente eram pontos muito chamativos da cidade. A combinação dos dois ali naquele exato ponto era muito legal, então geralmente alguma mídia envolvendo Nova York tinha que, ao menos uma vez, mostrar as duas construções. Rampage 2, Universal Tour, 1999. Tá aí uma saga de ação e aventura bem legal das antigas. Rampage, uma franquia subestimada. Em 2018 saiu um filme do jogo, e eu achei muito legal. É divertido e pipocão, né? Mostra o ponto forte do jogo, que é a destruição em massa por criaturas gigantes. No Rampage 2, o jogo tem um capítulo que se passa na América, e passamos por várias cidades norte-americanas. Uma das cidades é Nova York, e nesse jogo, controlando um dos monstros, é possível destruir as Torres Gêmeas na base da porrada, mano. Claramente, o jogo saiu em 1999, e não dava pra saber o que ia acontecer depois. E aí, gostaria de ver um iceberg de Rampage. Os jogos são legais, e tem bastante coisa interessante pra falar. Comentem aí o que vocês acharam do filme também. Deus Ex, 2000. Cara, muita gente me pede pra fazer vídeos de Deus Ex, e quero fazer um iceberg pra cada jogo da saga, porque são jogos muito complexos e repletos de conteúdo pra falar. Mano, olha que parada sinistra. No começo desse jogo, de 2000, temos uma missão envolvendo a Ilha da Liberdade, a Ilha da Estátua da Liberdade, ponto famosíssimo de Nova York. É uma missão legal pra começar uma história. Ela é bem completa, e repleta de pontos importantes da Lorde Deus Ex. Mano, fui jogar de novo depois de anos, e quando fui atingir o robô Segurança com a bazuca, errei feio. Depois voltei lá, acertei e morri pra metralhadora fixa. Depois acessei a base que tinha pra acessar, e dá pra ver uns detalhes bem interessantes a respeito da ilha e tudo mais. Cara, a Estátua da Liberdade aqui está danificada. A cabeça caiu. Quando a gente vai ali mais pra frente, perto de onde a cabeça caiu, podemos reparar o arredor e ver os prédios à distância. E mano, as Torres Gêmeas não estão presentes. Na lore do game, que se passa em 2052, houve um ataque teórico no país, fato que é usado pra explicar a ausência do clássico World Trade Center. Cara, um jogo de 2000, hein? Olha que coincidência sinistra. Um pouco depois, em 2001, as Torres Gêmeas foram atacadas na vida real. Agora, vamos pra 2001, ano do atentado. New York Defender. Cara, olha que sinistro. O jogo lançou no dia 12 de setembro, um dia depois do atentado. O nome original era Trade Center Defender. O jogo foi retirado pouco tempo depois da internet, depois colocado de novo com alterações, com o nome New York Defender. O gameplay é simples e bem maluco. Temos que defender as torres, derrubando os aviões que vão chegando, claramente com pessoas dentro também. Loucura total, mano. Esse negócio de fazer uma mídia baseada em algo terrível pouquíssimo tempo depois dessa coisa terrível acontecer, usando humor ácido, me lembra o episódio Hell on Earth 2006 do South Park, da décima temporada. Lembram do caçador de crocogilos, Steve Irwin? Um cara bem famoso, nas mídias televisivas nos anos 2000? Ele faleceu no dia 4 de setembro de 2006, devido a um ataque de arraia. Muita gente se comoveu na época. Nesse episódio do South Park, lançado no mesmo ano, cerca de apenas dias depois da morte do cara, lá para outubro, época de Halloween, mostra o Steve no inferno com uma arraia no peito, com sangue escorrendo. Ele aparece por alguns segundos no episódio e some. E não, os caras não censuraram o episódio igual fizeram com o Malmé, para não dar dor de cabeça, para a emissora com terroristas, né? O episódio lançou completo e está normalmente nos DVDs e Blu-rays, isso em 2006. Tem todo aquele conceito do humor ácido, né mano? Humor pesado, absurdo, para fazer você pensar. Um humor inclusivo, que tira onda com qualquer coisa e qualquer um, não descartando ninguém. Essa geração não está pronta para South Park. Cara, tem um registro do dia do atentado chamado Kevin's Video. O vídeo mostra as pessoas apavoradas com o que estava acontecendo, só que fazendo algumas piadas para aliviar a tensão. Diversas pessoas contando piadas enquanto assistem o caos, não por desrespeito, mas para ou disfarçar o medo, ou aliviar o medo das pessoas amadas. Alguns dizem que o humor pode vir de momentos obscuros, né? E se a pessoa tem tempo para fazer drama e xilique por causa de piadas, talvez essa pessoa não conheça a vida real e não tenha outras coisas para se preocupar. Já assistiram True Detective? A primeira temporada é sublime. Tem uma frase no final que eu considero incrível, que é Antes só havia escuridão. Se me perguntar, a luz está ganhando. Essa frase pode ter muitas interpretações diferentes, mas a cena deixa claro o otimismo e esperança chegando na vida de Rustic Cole, né? Ah, já ouviram Slayer? Tem um álbum deles chamado God Hates Us All. Deus odeia todos nós. Esse álbum lançou exatamente no dia 11 de setembro de 2001, mesmo dia do atentado. Sinistro, né? Só que cara, o álbum simplesmente não fala mal de Deus, nem da xilique ateuzinho, e sim critica a humanidade. O próprio frontman do Slayer é religioso, um católico. Ah, quando entrevistaram ele a respeito do nome do álbum, ele disse que Deus não odeia ninguém, mas é um bom título. Muita gente paga de trevosão ou revolucionário tentando levar o pé da letra, né? Algumas coisas que as bandas falam, mas na esmagadora a maioria das vezes as músicas são entretenimento, histórias de ação ou histórias de terror, e pronto. Acho que a música de Saipo é uma das músicas mais pesadas de metal de todos os tempos. Spider-Man 2 Enter Electro. Cara, que jogo divertido. Sempre gostei pra caramba desse game. Dá muita nostalgia. É puro quadrinhos. O filme do Tobey Maguire ainda não tinha lançado, e esse game tem várias referências a outros personagens da Marvel. Tem o Fera no começo, depois mostra o Demolidor também, entre outros personagens. Cara, uma versão antiga desse game, bem difícil de achar, mostra uma reprodução das Torres Gêmeas no final, quando vamos lutar contra o Electro, né? A maioria das pessoas lá na época do Play 1 jogou uma versão em que essa parte da cutscene aí não existe. Na versão mais comum, a cutscene passa direto pra Meren, chegando no topo da construção. Curiosidades bônus aí pra vocês. Vocês sabiam que o incrível filme de 2002 tinha um teaser bem interessante que mostrava as Torres Gêmeas? É um teaser muito criativo, feito obviamente antes do atentado. Um pouco antes. É praticamente um curta-metragem conceitual. O Aranha prende um helicóptero com uma teia gigantesca entre as Torres. O filme aparentemente teve uma cena em que as Torres apareciam também, por alguns segundos, nitidamente, mas que foi deletada. Cara, pra mim o melhor filme de super-herói de todos os tempos é o Homem-Aranha 2. É extraordinário. No Way Home também é incrível. Foi uma experiência impressionante no cinema. GTA 3 Existem mods que colocam as Torres Gêmeas em Liberty City do GTA 3. Baixei um mod bem avaliado e as Torres foram colocadas bem no lado do aeroporto, mano. Nesse gameplay observei as Torres do topo do prédio do Dona de Love. Dá pra ver que as Torres estão bem detalhadas, né? No jogo final elas não existem, mas temos poucas alusões. É provável que nas versões iniciais da produção bem mais referências existiram, mas acabaram descartando tudo, né, por conta do nível do atentado do 11 de setembro, que foi algo traumatizante. Rapaziada, eu fui com o Cloj no topo do prédio do Dona de Love e reparei naquela caixa vazia. A caixa é que o Cloj olha na missão em que Dona de Love desaparece. Ela continua ali mesmo depois do jogo zerado, dando a entender que mais ninguém foi ali fazer algo. Ah, tem a lenda urbana da missão Love Hurts, né, que Darko supostamente daria ao Cloj pra ele danificar o prédio do Dona de Love usando um avião. Mais uma das várias lendas urbanas envolvendo o Darko. Rapaziada, vale lembrar aqui que fiz um vídeo especial sobre o Darko explicando tudo certinho a respeito dele. Já assistiram o filme As Torres Gêmeas do Oliver Stone, diretor de Platon? Acho um filme bem interessante, com o Nicolas Cage. É bem respeitoso e focar mais nos heróis que ajudaram a salvar as vítimas do que nos terroristas. Não tem como não lembrar também do episódio do Simpsons em que Homer visita as torres, né. Cara, Simpsons teve algumas coincidências muito estranhas, né. Eu sei que grande parte das, entre aspas, previsões do Simpsons são coincidências ou planejamentos mesmo, mas tem algumas coisas que foram muito estranhas. Tipo a cena que mostra a revista falando de Nova York e tem o valor 9 dólares no lado das torres fazendo alusão ao número 11. Lembrando que o episódio sobre Nova York e Homer vai para as Torres Gêmeas. A imagem fica um 9 e 11, 11 de setembro. É claramente uma coincidência. Calma, não precisa se desesperar, mas não deixa de ser estranho. Nada que chegue ao nível do Cartman lá culpando o Kyle. Max Payne 1 tem umas referências sinistras também, mano. Ah, lançou recentemente o filme brasileiro Sequestro do Volta e 75, baseado em um caso real. É o cinema nacional crescendo, mano. Recomendo muito que vocês assistam esse filme, tá. Dizem que o Bin Laden, na vida real, meio que se inspirou no caso aí retratado nesse filme para planejar aí os atentados 11 de setembro. Max Payne 1. Max Payne tem várias referências. Primeiro que Max Payne tem Nova York como grande parte do palco para a história. E as Torres Gêmeas ficavam em Nova York. Pelos cenários, vemos alguns anúncios da empresa Aesir Corporation. Nos anúncios, vemos a frase um pouco mais perto do paraíso. Com a palavra paraíso terminando nas Torres Gêmeas. O game lançou em julho de 2001. Na época, não dava para saber que em setembro algo terrível ia acontecer, né. Rapaziada, já assistiram o filme United 93? É um filme classificado geralmente como um drama, mas para mim é um dos mais eficientes filmes de terror dos anos 2000. É simplesmente o melhor filme a respeito do 11 de setembro e o mais respeitoso com as vítimas também. O filme mostra o lado dos passageiros de um avião que também foi sequestrado e era para atingir outro lugar, enquanto aqueles outros dois que conhecemos atingiam as Torres Gêmeas. Porque sim, né, naquele dia diversos atentados ocorreram, vários aviões caíram e vários prédios também. Aí vemos os passageiros bolando um plano e se revoltando com os terroristas. Mano, é muito sinistro, perturbador e realmente de tirar o fôlego. O filme é tão realista que usaram até pessoas reais que estavam trabalhando no dia do atentado para interpretar eles mesmos no filme. Cara, esse filme é um filme único. Assistam. Explica muita coisa do dia 11 de setembro. Respeita as vítimas também e é uma ótima experiência de drama e terror. Voltando aqui para o Max Payne, essa corporação tem como cabeça a Nicole Horne. Essa personagem teve como base a mãe do Sam Lake, o Max Payne da vida real. Aproveitando a curiosidade, o pai do Sam Lake foi base para o Alfred Wooden, outro personagem do jogo. Em diversas partes do jogo vemos imagens contendo torres similares. Sério, tem muitos momentos em que vemos torres iguais, uma no lado da outra, por aí. Uma coisa sinistra que poucos sabem, porque grande parte dos fãs de Max Payne jogaram um game no Play 2, é que uma cena envolvendo as torres gêmeas está presente na versão de PC, que lançou em julho de 2001, mas não está presente nas outras versões que vieram depois, como a do Play 2. Na fase backstabbing bastard no PC, a cena do começo mostra as torres gêmeas, e é justamente na parte 3 do jogo, um pouco mais perto do paraíso. A primeira frase da cena é Olha, ali perto do anúncio que mostra, né, dessa corporação, tem umas imagens de pessoas desaparecidas. Achei essa parte bem sinistra, porque são atores reais. Devem ser referências internas lá da produção. Me lembro aquelas imagens com pessoas provavelmente desaparecidas que aparecem em Raccoon City também, no Resident Evil 3 de Play 1. Laden vs USA Cara, depois dos atentados do 11 de setembro, um minigame underground com o nome Laden vs USA lançou por aí. Temos pouquíssimas informações confirmadas a respeito desse jogo, mas ele rodava em um tipo daqueles Game Boys alternativos de antigamente, saca? Aparentemente vendia bastante na China, e a desenvolvedora por trás da entre aspas obra, segundo a Wikipédia, é a Panio Gaming Electronic. O gameplay desse jogo é muito ruim, e claramente não existe história. As capas do jogo vinham com imagens reais do ataque ao World Trade Center. No jogo, de 20 fases, controlamos um submarino, e precisamos atirar em alguns jatos. Cara, o jogo é tão estranho e ruim, que não dá pra entender se jogamos com os bonzinhos ou os caras maus. Independente, a capa é totalmente estranha e desespeitosa, mano. Não sei o dia exato do lançamento desse jogo, mas alguns dizem que foi o primeiro game de todos os tempos a fazer referência direto aos atentados do 11 de setembro. Postal 2 2003 Cara, o game não tem alguma menção direta ao atentado do 11 de setembro, porém, lançou não muito tempo depois dos ataques. E tem como um tipo de inimigo, o terrorista estereotipado. Direto, vemos terroristas parecidos com Bin Laden por aí. O jogo retrata a hipocrisia e falta de noção desse tipo de gente, que mata pessoas, explode coisas em nome de Malmé, Allah e derivados. Ah, o filme do Postal 2, que é uma bagunça tremenda, ainda tem uma cena pesada no começo do filme e os terroristas controlando um avião o jogam em um prédio. Prédio que tinha um cara tranquilo limpando os vidros. Driver 76, 2007. Nesse clássico do PSP, que é bem legal até, podemos dar um rolê por Manhattan. Em certa parte, podemos ver as torres gêmeas. O game se passa nos anos 70, né? Foi algo bem ousado da produção, isso na minha opinião. Poucos anos depois do atentado, já colocaram as torres ali, numa mídia fictícia, mostrando uma versão de Nova York. Vale lembrar que no Driver Parallel Lines, que lançou um pouco antes, também tem o Wall Street Center. O game tem duas eras, né? Anos 70 e anos 2000, e nos anos 70 dá pra ver os prédios. Nos anos 2000, tem um centro de escavação por lá. Driver 1, na verdade, já tinha o Wall Street Center. 9-11 Simulator 2010. Tem um jogo de 2010, na Newgrounds, com esse nome. E no gameplay, controlamos um avião, enquanto desviamos de mísseis. O objetivo aqui é chegar até uma das torres e atingi-la. Um jogo zoado, com um gameplay totalmente simples. Nada de história e nada de crítica. No final, escutamos uma risada e a mensagem indicando que ganhamos. E uma foto real das torres atingidas no lado. Garry's Mod. Cara, Garry's Mod é um game atemporal. Já está na ativa há muitos anos, e até hoje tem uma legião enorme de players. A Valve dificilmente decepciona, mano. Seus games são incríveis. Coragem dos caras pra administrar Steam também. é imensa. Os caras vão na contramão da geração atual, sem medo de nada. Enquanto eu escrevi esse vídeo, estava rolando um evento de festival do capitalismo. E a página inicial estava sugerindo vários games com temática capitalista. Enfim, existem diversos mods que colocam as torres gêmeas no seu gameplay no jogo. A Workshop do Garry's Mod na Steam é simplesmente colossal, cara. Eu baixei esse mod aí. É um mod enorme e bem completo. Eu baixei a versão completa, que traz uma reprodução de Nova York com as torres gêmeas. É bem sinistro, mano. As torres estão bem fiéis em relação às imagens que temos na internet. O desenvolvedor do mod fez questão de encher os interiores dos prédios. Então temos as escadas, os corredores, os móveis e tudo mais. Podemos ir pro topo dos prédios também. Tudo bem detalhado, mano. Cara, se você baixar esse mod e começar a dar um rolê pelos corredores do World Trade Center, você vai começar a escutar algumas coisas. Mano, é uma experiência sinistra. Claramente quem sente algum medo de espaços liminares e sensação de paranoia não pode jogar. Mas ainda acha que tem alguma coisa secreta no mapa, porque dá claramente pra ouvir uns barulhos estranhos. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Sei que tem mais games contendo as torres gêmeas e mais games usando os atentados como temática. Mas resolvi juntar esses tópicos em específico pro vídeo ficar mais dinâmico e interessante. Caso tenham gostado desse tipo de vídeo, posso fazer uma parte 2, mas acho que os melhores exemplos usei aqui. Sei que tem umas experiências em realidade virtual, né? Umas coisas bem assustadoras mesmo. Bom, quero agradecer aqui os últimos donates que recebi. Muito obrigado, Kaique Silva, pelo donate e pela mensagem. E muito obrigado ao Jonatas pelo donate colossal de 100 reais. Mano, inacreditável. Obrigado mesmo. Isso é um imenso incentivo pra eu continuar meu trabalho aqui na plataforma. Me ajudou muito. Obrigado. Mike Morton, pelo donate via Pix também e pela sugestão de vídeo. Obrigado, Ravaneda, pelo Pix e pela mensagem. Que bom que ficou contente assistindo meu conteúdo. Agradeço, Rony Rodrigues, pelo Valeu Demais. Às vezes, esqueço de falar isso, mas o recurso Valeu Demais é muito importante pra esse canal também. Me ajuda muito, galera. Valeu mesmo, rapaziada. Esse tipo de incentivo ajuda demais o canal. Pix está aí na descrição e os próximos donates já serão agradecidos no próximo vídeo, que está sendo muito bem trabalhado. A quem puder virar membro, vai me ajudar demais também. Membros têm emojis exclusivos e diversos benefícios, rapaziada. Ah, e os membros assistiram esse vídeo primeiro. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos novos. Então, até a próxima. Falou e fui. E aí E aí E aí Tchau.